Foi na PR-182, próximo à Capela São Cristóvão, que fica na entrada da comunidade do quilômetro 55. Esse carro bateu na traseira de uma caminhonete. O condutor foi atendido por agentes do SAMU e levado ao Hospital e Maternidade Santa Rita. A vítima retornava para Ampere após viagem de trabalho.